Música Recebemos hoje a visita do nosso amigo Gilberto Juvenal da Silva Ele é contador, ele é advogado E ele veio especialmente conversar com a gente sobre essa lei aí da anistia Vale a pena você conferir Seja bem vindo ao programa Gilberto Agradeço o convite pelo programa Estou aqui para apresentar o meu serviço Onde eu estou dando consultoria para várias cidades aqui do estado de Santa Catarina Pelo know-how que eu estive na repatriação número 1 Que foi até 31 de 10 de 2016 E agora o governo está dando a segunda chance Para aquelas pessoas que ainda estão com dúvidas Em aderir a essa lei da repatriação Vamos ver gente, o que aconteceu na verdade Quando começou essa lei Quais as vantagens e o que de fato o governo já conseguiu com essa condição Explica tudo para a gente, o Beabá, hein, por favor Ok, no Beabá seria o seguinte O governo federal, a União, conseguiu arrecadar 51 bilhões Pelos contatos, atendimentos que nós prestamos em São Paulo Muitos contribuintes, eles desconfiavam dessa lei Ok, e a mídia não divulgou muito sobre esse assunto Onde nós começamos a atender os contribuintes em agosto E o prazo de entrega era até outubro de 2016 E o que realmente se refere a essa lei? O que ela diz? O que ela traz de vantagens? A lei de repatriação é a lei 13.254 de 2016 É o regime especial de regularização cambial e tributária Onde o cidadão residente no país, independente da nacionalidade Ele tendo conta no exterior, ele pode regularizar a sua situação Como? Retificando as declarações junto à Receita Federal, ao Banco Central Assim ele estará regularizando a situação perante o fisco Interessante, hein? E já teve realmente um bom retorno desse dinheiro, né? Sendo investido, aplicado em bancos no exterior Mas todo o dinheiro que tem lá sua procedência, não é isso? Exatamente, a lei 13.254, ela está dando anistia aos interessados Desde que o crime seja contra a ordem tributária Evasão de divisa, sonegação fiscal O crime de tráfico de drogas, propina Isso não, o cidadão não pode aderir à lei Você já teve o retorno de 51 milhões, você falou De dinheiro, vamos dizer, quente E imagina o que tem de dinheiro lá fora Totalmente frio, né? De problemático aí, de questões difusas É interessante Exatamente, nós estamos vendo as operações Que a Polícia Federal está apresentando na mídia Mostrando É uma situação que o país está atravessando caótica Onde a credibilidade para o governo federal Ela está em baixa É um governo de transição Nós teremos eleições no ano que vem Porém, com a carta branca da Polícia Federal A questão de política está totalmente afastada A Polícia Federal, eles tiram a questão política totalmente do seu contexto Eles querem atender o cidadão, aquele do bem Ok? Do bem desde que a origem do dinheiro Que já tinha virado rotina Não seja oriunda do crime Até nós vislumbrando a nível do planeta Quem está alimentando o Estado Islâmico? É a droga É o dinheiro sujo É o dinheiro de armas De tráficos, né? Exatamente, exatamente Isso, o país, nós vislumbramos que daqui a quatro anos O Brasil estará sendo visto pelos investidores externos com outros olhares Olha gente, tudo isso começou na verdade em relação Lembra aquela discussão que teve em relação à aplicação do CPMF Da volta, do retorno do CPMF? Foi uma alternativa que no período o governo teve Para não, porque isso chocou todo o país, todos os empresários Não, não, de novo o CPMF Não, aí foi uma alternativa para conseguir essa arrecadação Porque a gente sabe que o nosso cofre brasileiro anda bem terrível Parecido assim com a nossa conta bancária, né? Exatamente A finalidade é que adentre numerário no caixa da União Onde será distribuído entre os estados e municípios E aí existe então essa anistia, existe essa repatriação E o nosso consultor aqui vem visitando algumas empresas, empresários aqui do estado de Santa Catarina Porque existem sim algumas dúvidas e algumas regras a ser apresentadas Mas sem dúvida vale a pena inclusive para esse empresário Para essa pessoa que tem esse dinheiro realmente no exterior Ele está tendo vantagens Exatamente Nós vemos que é uma situação Às vezes o empresário, o próprio contribuinte, a pessoa física Ele tem esse dinheiro e ele nem comentou para a família dele Que é um dinheiro de fora, que ele sonegava Mas essa sonegação oriunda de atos ilícitos de crime contra a ordem tributária Será anistiada Então o conselho que o advogado, o contador Ele deve oferecer ao contribuinte Faça essa repatriação e durma bem Ou senão haverá aquela questão O cão e o gato O governo é o cão e ele pega Ele vai pegar sim Vai devagarinho, mas ele vai buscando e buscando Já tem muitas informações, a gente sabe disso Exatamente Exatamente Fico feliz com a sua visita Obrigada pelas informações Você então empresário Conhece hoje o nosso advogado, também contador Gustavo aqui hoje no programa E é ele que traz essas informações Visitando algumas empresas Ele que reside em São Paulo Sucesso para você, bom trabalho E até uma próxima Até a próxima Maravilha, coisa boa né